Truida, quem está convocando todos os walkers para lutar pela aliança? Vamos? Vamos? Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br Segunda-feira tem o lançamento da nova expansão e eu vou fazer uma live super especial de comemoração da chegada de Battle for Azeroth e durante a live vai ter o sorteio de uma edição digital deluxe da nova expansão. Então se prepara, segunda-feira, dia 13, a partir das 6 horas da tarde no canal do Codex, na Twitch TV, www.twitch.tv.lordmoess. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, o link está aqui embaixo, e se prepara para essa live super especial do lançamento de Battle for Azeroth. Bem-vindo mais na edição de BlizzBlizz, seu programa de debate de World of Warcraft. Com a chegada da nova expansão, nós tivemos os eventos de pré-lançamento de Battle for Azeroth, mostrando como foi e como começou a guerra entre Aliança e Horda. Porém, muitos jogadores ficaram confusos de como teve início esse conflito entre as facções. Por isso hoje eu vou contar para vocês como começou a guerra, o que levou Aliança e Horda voltarem ao conflito entre as facções. Para começar, toda a história da guerra ficou um pouco confusa, porque a Blizzard decidiu contar essa história em transmídia. Isso é, contar a história dividida em várias partes, em mídias diferentes. Então, na realidade, a história do começo da guerra entre Aliança e Horda, ela foi contada em três locais completamente diferentes e distintos. Primeiro, ela foi contada dentro do jogo, com as quests, com os eventos, com os cenários que os jogadores fizeram fazer dentro de World of Warcraft, mas ela também foi contada um pouco no livro Before the Storm, Antes da Tempestade, que conta os eventos um pouco antes que levaram até o início da guerra, mas também foi contada nos dois contos que estão na edição de colecionador de Battle for Azeroth. Então, para a gente ter um entendimento, para a gente saber exatamente o que aconteceu, quais foram os motivos dessa batalha, a gente tem que ler esses três volumes, mas não precisa se preocupar, porque hoje eu vou trazer todas as informações para vocês, para que vocês tenham conhecimento total, as informações dessas três mídias diferentes. Porém, logo no início, eu tenho que fazer uma pequena ressalva. Existe um problema de quando você vai contar uma história em mídias diferentes, porque essa história é contada por autores diferentes. E o que acabou acontecendo? Que alguns pontos não ficam tão claros, e alguns outros pontos têm até contradições, que um livro fala uma coisa e dentro do jogo é uma coisa diferente. Por quê? São quatro autores diferentes, que escrevem de maneira diferente, que dão destaque a pontos diferentes, Então, o livro pode mostrar muito essa área. E dentro do jogo, mostra muito essa área. E aí, os outros aspectos, ela fala só passando, ela não dá muitos detalhes, só que contradiz. O ponto principal, que é como começou a guerra, quem deu o primeiro ataque, é o tema mais confuso. Porque neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, estou falando com vocês, Não existe uma explicação clara de realmente quem começou a guerra, qual foi a primeira batalha dessa guerra. O que nós temos? Todos nós sabemos que tudo começou lá em Silritos, por causa da Azerita. A informação que nós temos vem do Before the Storm, do livro Antes da Tempestade. O que ele diz? Que quem encontrou a Azerita, primeiro foram os Goblins. Logo depois que o Sargeras colocou a espada lá em Silritos, os Goblins foram para a região para tentar entender o que estava acontecendo, e encontraram lá essa Azerita, esse mineral. E começaram a fazer estudos com esses minerais. E aí que começa a confusão. O livro dá a entender de que, depois disso, a Aliança mandou espiões do S7, e esses espiões do S7 teriam atacado esses Goblins para pegar o que estava com eles. Mas, fica um pouco confuso, porque tem uma segunda versão no próprio livro. O que essa segunda versão diz? Olha, os Goblins foram para lá e foram os primeiros a encontrar a Azerita. Só que, logo depois, chegou uma expedição da Liga dos Exploradores, que é aquele grupo de anões que gostam de fazer explorações pelo mundo, gostam de tentar descobrir os mistérios do mundo. Chegando lá, eles também descobriram a Azerita, porém, foram atacados pelos Goblins. Os Goblins mataram toda a expedição. E aí, depois desse evento, foi que o Anduin mandou os representantes do S7 para investigar. E aí, depois, foi que os representantes do S7 mataram os Goblins para tentar pegar a Azerita e levar de volta para o Anduin. Então, tem essa contradição aí. Não dá para saber ao certo? Qual a versão é a certa? Dá a entender que é a primeira versão, que a Aliança chegou atacando os Goblins para pegar a Azerita, mas não dá para ter certeza. E o que veio depois disso? Depois, o Anduin, tanto o Anduin como a Sylvanas, eles começaram a entender o poder da Azerita. A posição do Anduin foi uma posição mais pragmática. Ele sabia que a Azerita era muito poderosa, ele não confiava na Sylvanas, mas ele queria dar uma chance à paz. E é isso que a gente vê no livro Before the Storm, que o próprio Anduin, ele tenta trazer a paz entre os renegados e os seus familiares humanos. Ele tenta fazer um encontro de paz entre os mortos-vivos renegados e aqueles pais, maridos, esposas, tios, sobrinhos, que ainda ficaram vivos e se refugiaram nos outros reinos humanos. Tem esse encontro, a Sylvanas concorda com esse encontro, mas ainda a ressabiada, esse encontro acontece lá nas terras dos renegados, as famílias se encontram. Só que durante esse encontro, o que acontece? Um grupo de renegados, ele quer se unir aos seus entes vivos. Então, não é que eles querem se unir à aliança, não é que eles querem trair a horda, eles querem ficar com os seus entes, com os seus maridos, com os seus esposos, com os seus filhos, que ainda estão vivos. Então, eles querem vir para a aliança. Só que também nesse encontro, aparece a Calia Menetil, que é a irmã do Arthas e a verdadeira descendente, a verdadeira herdeira do trono de Lordaeron. Quando ela aparece, a Sylvanas, ela acaba acreditando que tudo aquilo passou de um embuste, tudo aquilo passou de uma mentira. Para atraí-la, foi uma armadilha da aliança. E ela começa, e quando ela vê que os renegados, tem parte de renegados que está voltando para a horda, porque quando esse encontro, ficou um grupo da horda de um lado e um grupo de aliança do outro. E eles se encontraram no meio. Quando teve essa confusão, que a Calia apareceu, que o Anduin não sabia que a Calia estava lá. Quando a Calia aparece, tem uma certa confusão, e um grupo de renegados começa a voltar para o lado da horda, e um grupo de renegados começa a vir para o lado da aliança. Quando acontece isso, a Sylvanas fica fula da vida e manda matar os renegados. Sim, ela manda matar o seu próprio povo, que está atraindo, que na cabeça dela estaria atraindo, estaria indo para a aliança. Isso acontece antes dos eventos, antes da Azerita, antes de ter esse embate lá em Sírius, antes disso. Nessa época, antes desse evento, o Anduin ainda acreditava que era possível ter a paz com a horda, ter a paz com a aliança. Depois disso, ele chega à conclusão que não tem como ter paz enquanto a Sylvanas foi chefe guerreira da horda. E é interessante que depois desse evento, o próprio Gen, que tem uma raiva gigantesca da Sylvanas dos renegados, porque eles destruíram o reino de Guilnéas, ele começa a entender um pouco o lado dos renegados. Então o Gen, que poderia ser aquele personagem do contraponto, aquele lado mais radical da aliança, ele começa a mostrar que não, que na verdade ele começa a entender o que está se passando, que na verdade os renegados, os mortos-vivos, eles são pessoas que querem apenas viver as suas vidas com felicidade, com seus entes queridos. Eles são pessoas como outras qualqueres, que por um acaso da vida, acabaram morrendo e sendo renascidos. Nenhum deles pediu para ser renascido. Esse é o lado da aliança. E o que aconteceu na horda? A horda, a Sylvanas, quando ela percebeu o poder, a energia da Azerita, como ela podia ser utilizada pela guerra, ela começou a imaginar que a horda tinha que pegar aquele material para ela. Porque ela não confiava que o Anduin iria manter a paz durante muito tempo. E tem uma conversa muito interessante entre a Sylvanas e o Sofeng, tanto no livro como na edição de Conexador, falando sobre isso que a gente entende um pouco mais o lado da Sylvanas e o lado do Sofeng. O que a Sylvanas fala? Ela não confia que a paz vai durar. E o Sofeng fala, você acha que o Anduin vai atacar a gente? Porque todo mundo sabe que o Anduin é um pacifista. E ela fala, não. O Anduin talvez não. Mas com o gay falando no ouvido dele, quanto tempo você acha que a trégua, que a paz vai durar? Cinco anos? Dez anos? Quinze anos? Porque o gay falando no ouvido dele, ela tem mais receio que o gay consiga mudar o pensamento do Anduin e que leve ele para a guerra. Então, o que ela pensa? Que a guerra é inevitável, que sempre vai haver guerra entre a Aliança e a Horda. E para que evite essa guerra, ela tem que atacar primeiro. E o que eles querem fazer? Ela sabe que a Azerita vai ser o centro, vai ser a chave para ganhar essa guerra. E a Aliança, ela usaria Darnassus como uma ponte para minerar a Azerita lá em Sítios, levar para Darnassus e depois espalhar pelas outras cidades, pelos outros reinos da Aliança. Então, Darnassus seria a chave para impedir que o fluxo de Azerita fosse para a Aliança. Então, toda a chave, todo o pão no central é Darnassus. E ela monta um plano com sua fêmea. Qual é o plano? Enganar a Aliança. A ideia é fingir, pegar um exército da Horda e fingir que esse exército está indo para Sílitos. Para que as Forças da Aliança percebam aquilo e comecem a marchar para Sílitos. E é exatamente isso que acontece. O Sofeng, ele pega um exército e vai para o Sertão e Sertentronais, que é aquela região logo ao lado de Durotá, logo ao lado de Ogremar e de Penhasco de Trovão, ali próximo. Ele leva aquele exército para lá e eles sabem que os espiões da Aliança estão observando. Quando os espiões da Aliança percebem que a Horda que o Sofeng está levando esse exército pelos Sertões, eles já percebem. Olha, eles estão levando o exército para Sílitos. E aí a Aliança, os líderes da Aliança se reúnem em Vento Bravo sabendo disso e eles começam a preparar os seus exércitos para também levar para Sílitos. E qual é a cidade que está mais próxima de Sílitos? Darnassus, os Elvos Noturnos. Então os Elvos Noturnos, eles mobilizam o seu exército e mandam o seu exército através de navio para Sílitos. Enquanto os outros exércitos da Aliança também se preparam para juntar-se a eles lá em Sílitos. Mas, tudo isso foi uma enganação, foi um embuste da Horda. Porque quando, depois que eles chegam em Sertões e Tracionais, eles mudam de direção e sobem e vão para Vale Gris e invadem a Estranar. E nesse momento, foi que a Aliança percebe que foi enganada. Mas a Horda já está em Vale Gris, já tomou a Estranar quando a Horda percebe o que está acontecendo. Nesse momento, os líderes da Aliança continuam a reunir os eventos bravos. E quando eles percebem o que estava acontecendo, eles pedem, eles mandam com seus exércitos de volta. Só que seus exércitos estão no meio do caminho. O próprio exército dos Elvos Noturnos, quando a Horda começa a atacar Darnassus, começa a atacar os territórios dos Elvos Noturnos, ele está no meio do caminho entre Darnassus e Sítios. Ele está aqui no meio de Carindor. E por isso que ele demora para voltar. Então, a Horda primeiro ataca a Estranar para depois tomar Darnassus. E nesse embate, nessa luta, a Silvanas tem um plano. Ela sabe que tomar Darnassus vai ser pouco. Ela precisa fazer alguma coisa para quebrar o espírito dos Elvos Noturnos. E o que ela decide? Para quebrar o espírito dos Elvos Noturnos, eles precisam matar os seus líderes. Precisam matar o Malfúrio. Então, o plano da Silvanas desde o início é tomar Darnassus para quê? Para utilizar o povo, os civis de Darnassus como reféns. Porque enquanto ela estiver com Darnassus e com os reféns, a Aliança não vai poder contratar. Mas, mesmo assim, matar o Malfúrio para que os Elvos Noturnos não tenham disposição de fazer uma resistência às forças da Horda. Então, começa o ataque, a Horda avança sem muita resistência sob a Estranar até que ela chega ali no finalzinho de Vale Gris e encontra o Malfúrio. E o Malfúrio ele cria aquela parede de Wisps que a Horda da Silvanas não estava preparada. Quando ela cria essa barreira, a Horda tem que mudar os seus planos. E o que a Silvanas faz? Ela percebe que não vai conseguir avançar sobre a barreira. Então, ela manda o Sofeng com o exército através da Selva Maleva Felwood que é ali do lado para que eles tenham a volta no Malfúrio e ataquem ele por trás. Ela envia o Sofeng junto com o Nathanus e um exército para pegar para fazer atacar por trás as forças do Malfúrio. Ao mesmo tempo, os Goblins percebem que eles não têm poder suficiente para atravessar a barreira de Wish. Mas, que as Wish podem ser distraídas. Se os Goblins começarem a voar pela floresta e começarem a atacar fogo na floresta, as Wispes acabam sendo atraídas para salvar aquelas árvores e acabam dispersando aquela muralha. Quando a barreira de Wisp é dispersa, a Horda consegue avançar sobre o território dos Elfos Noturnos. Nesse momento, o Malfúrio pede a ajuda da floresta. E as forças dos Elfos dos Horda continuam atacando, continuam avançando até que a floresta responde ao chamado do Malfúrio. Os Ancientes, que são aquelas árvores gigantescas, os Entes do World of Warcraft, eles respondem ao chamado do Malfúrio e começa aquela batalha no rio, no Wide Band River. E aí, com a chegada dos Antigos, fica aquele impasse porque as forças da Horda não conseguem atravessar o rio e as forças da Aliança conseguem segurar os exércitos de Silvanas e os Eversos da Horda. Qual é o plano do Malfúrio? Segurar o máximo de tempo possível para que os reforços, que o exército dos Elfos Noturnos chegue e possa proteger a cidade. Enquanto isso, lá em Vento Bravo, os líderes da Aliança continuam conversando. A Tirande queria voltar para Darnassus para ajudar o seu povo na defesa da cidade, mas ela é convencida pelo próprio Anduin a ficar e coordenar os esforços de evacuação. Porque, na realidade, o Malfúrio ordenou a evacuação de Darnassus não quando as forças da Horda chegaram na cidade, mas quando começou o ataque. Depois que a Estranar cai, o Malfúrio já ordena a evacuação da cidade, não só na cidade, mas de todos os territórios próximos, de todas as vilas e cidades dos Elvos Noturnos na região. Então, desde o início, o povo, os Elvos Noturnos já começaram a ser evacuados para Vento Bravo através de portais. Eles utilizavam esses portais para sair da cidade e chegar em Vento Bravo. Só que esses portais não são tão fáceis assim de ser feitos. Não é que nem no jogo que é só pedir para o Marmo e dar 50 gols e ele vai abrir o portal. Os portais, eles demandam muita energia e só pode passar uma, duas, três pessoas por vez. Então, por isso, demora muito tempo para evacuar essa cidade. Então, a Tirante continua em Vento Bravo com os outros líderes da Aliança coordenando os esforços de evacuação. Enquanto continua o impasse no Rio entre Silvanas e Malfúrio, o exército dos Elvos Noturnos consegue chegar para reforçar as defesas contra os exércitos da Horda. mas o que Malfúrio e os líderes da Aliança não imaginavam é que Sorfeng estava marchando por trás das suas defesas e a batalha final acaba acontecendo na cidade de Lordanel. Assim que as portas da Horda lideradas por Sorfeng conseguem chegar na retaguarda dos exércitos dos Elfos Noturnos, Malfúrio percebe que a batalha está perdida e recua todas as suas tropas para defender a cidade de Darnassus. Enquanto isso, um pequeno exército dos Elfos Noturnos acaba lutando com a Horda na cidade de Lordanel. Nesse momento, o Malfúrio manda uma mensagem para Tirande dizendo que a batalha está perdida. Malfúrio percebe que talvez a única maneira de vencer a batalha seja enfrentando pessoalmente Silvanas e é isso que ele faz. Ele sai à procura da líder da Horda e acaba encontrando e começa o duelo entre os dois. Enquanto isso, em Vento Bravo, ao receber a mensagem de Malfúrio onde a batalha está perdida, Tirande decide ir ajudar o seu povo. Anduin pede que ela fique porque se ela for para Darnassus ela pode morrer e não vai ver ninguém para liderar o seu povo. Mas mesmo assim ela decide ir e o Anduin dá uma Hearthstone para que ela volte para Vento Bravo. Enquanto isso, Mia, a esposa de Gain, coordena os esforços de evacuação na cidade de Darnassus. Ao chegar no território dos Elves Noturnos, Tirande sai à procura de Malfúrio. Enquanto voa pelos territórios, ela acaba encontrando sentinelas lutando contra as forças da Horda. Ela gostaria de ajudar os seus soldados, mas percebe que é mais importante encontrar Malfúrio e pede a ajuda de Elune para encontrá-lo. Enquanto isso, começa o duelo entre Malfúrio e Silvanas. Malfúrio, um dos seres mais poderosos de todo o mundo de Azeroth, está ganhando a batalha até a chegada de Sorfeng. Ao ver sua chefe guerreira sendo derrotada, Sorfeng, no impulso, sem pensar, lança o seu machado e acaba ferindo mortalmente Malfúrio. Silvanas ri da situação e pede que Sorfeng termine com a vida de Malfúrio, enquanto ela segue com as suas tropas para invadir Darnassus. Sorfeng, arrependido de atacar sem honra, não mata Malfúrio. E, guiada por Elune, Tirande chega nesse exato momento. Tirande ameaça Sorfeng, que diz para a líder dos Elfes Noturnos que eles têm duas escolhas. Eles podem ir para Darnassus e morrer com seu povo ou podem fugir para lutar outro dia. Tirande utiliza a Hearthstone de Anduin e volta para Vento Bravo. Enquanto isso, as forças da Horda se preparam para invadir atacar a cidade de Darnassus. Nesse momento, na praia, Sylvanas, Sorfeng e Nathanus começam a preparar os seus planos para a invasão da cidade, mas encontram a capitã das forças dos Elfos Noturnos. Ao conversar com a capitã, Sylvanas percebe que não adianta tomar a cidade. Ela precisa, com um golpe só, acabar com o espírito tanto dos Elfos Noturnos e dividir a aliança. E ela decide destruir a árvore do mundo e ordena que as catapultas lancem bolas de fogo na cidade de Darnassus. Ao ver a cidade em chamas, Sorfeng confronta a chefe guerreira. Diz que aquela atitude não tem honra e que aquilo não terá nenhum bem para a horda, porque depois daquelas ações, não apenas os Elfos Noturnos, mas a aliança inteira virá, se voltará contra a horda. Sylvanas ignora Sorfeng e continua junto de suas tropas. Enquanto isso, em Vento Bravo, fumaça começa a sair pelos portais. Tirande reza para que Elune proteja os Elfos Noturnos. Gain atravessa o portal e percebe que não é apenas a cidade que está em chamas, mas toda a árvore do mundo. Ele ajuda na evacuação dos últimos civis e leva sua esposa ferida de volta para Vento Bravo. Até aquele momento, os líderes da aliança acreditam que apenas a cidade de Darnassus está em chamas. E quando descobrem que toda a árvore do mundo está pegando fogo, eles ficam em choque. Tirande pede a Elune que protege os Elfos que não conseguiram deixar a cidade de Darnassus. E Elune conforta os Elfos que não conseguiram fugir. O último refugiado a atravessar o portal é o bebê Finn, que acaba nos braços de Tirande. Os líderes da aliança lamentam a destruição e as mortes na cidade. A história termina com Sorfeng olhando a árvore do mundo destruída. Aquela será sua vergonha. Ele liderou a Horda a serviço da morte. Uma curiosidade é que Elune não estava respondendo ao chamado das sacerdotidas. Ela só respondeu quando Tirande pediu pessoalmente para que ela encontrasse Malfúrion, salvasse Malfúrion e que desse conforto às sacerdotidas que ficaram no Darnassus no templo de Elune em Darnassus e foram queimadas vivas pela Horda. Outra curiosidade é que nos livros dá a entender, dá várias pistas de que Silvanas tem outros planos que não contou a ninguém nem mesmo a Nathanus e que tem muito mais acontecendo do que ela está falando, do que ela está demonstrando e que existem outras forças agindo nos bastidores. Mas essa é a história de como começou a guerra entre a Aliança e a Horda em Battle for Azeroth. Eu sei que ficou difícil entender tudo o que estava acontecendo porque a Blizzard decidiu contar apenas parte da história dentro do jogo e os jogadores precisavam ler o livro ler a edição de colecionador para saber tudo o que se passou como é que a guerra começou quem atacou primeiro o que os personagens estavam fazendo o que os personagens estavam pensando e o que os personagens acharam de tudo que aconteceu durante esses eventos. Mas agora com esse vídeo você já tem ideia de tudo o que aconteceu como começou a guerra o que foi a guerra dos espinhos de World of Warcraft. Mas e vocês? O que vocês acharam da guerra de como começou a guerra? Vocês gostaram ou não gostaram? Que parte vocês acharam mais interessante? Que parte vocês não gostaram? Que parte vocês gostariam que a Blizzard tivesse contado dentro do jogo e não fosse necessário ler outras mídias para entender como começou o que foi a guerra dos espinhos? Que personagem vocês acham que teve a melhor participação? Vocês gostaram do que ele fez durante todos os eventos? Que personagem vocês não gostaram nada das suas ações? Não gostaram nada do que ele fez? Achariam que ele tinha que fazer algo completamente diferente durante todos os eventos da guerra dos espinhos? Deixe um comentário aqui embaixo com a sua opinião de vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir Obrigado.